A central do telespectador do hoje sábado já está no ar e desde já eu preciso agradecer a repercussão do programa da semana passada quando nós falamos sobre roupas de brechó pessoal acessou nossa fanpage compartilhou os vídeos foi um sucesso e nós selecionamos alguns telespectadores para mostrar para vocês em casa por exemplo a Lilian Tavares de Birigui um beijão para você Lilian tem também a Débora Martins de São José do Rio Preto São José do Rio Preto acompanhando muito hoje sábado obrigado pela audiência aí em Rio Preto tem também o Antônio José Corte de Votuporanga ó já é nosso telespectador das antigas o Antônio Daniel Ribeiro de Birigui e tem também a Kelly Fattori de Araçatuba é só uma parte gente dos telespectadores que acompanharam o nosso programa na semana passada e entraram na nossa fanpage muito obrigado pelo carinho de vocês e atenção Jales na semana que vem já agora na segunda-feira dia 30 eu vou estar em Jales gravando um talk show de rua na praça João Mariano de Freitas que fica pertinho da Avenida Francisco Jales bem no centro da cidade é só chegar e participar do nosso talk show de rua no comecinho da tarde beleza então tá combinado segunda-feira eu estarei em Jales para o programa da semana que vem dia 4 de fevereiro porque hoje sábado dessa semana vai ficando por aqui muito obrigado pelo carinho da sua audiência em toda a região e uma ótima semana para você e aí e aí E aí